Uma vez uma integral, observa bem, né? Toda a escala de x com essa integral aí, tá? Bom, essa integral aí, usando essa identidade, tá certo? Então vamos ver, a identidade é... Eu vou só dizer o espaço, né? Agora, divergente de F, G, J é igual a F, J gradiente de G, mais G, J gradiente de F. A segunda integral que a gente quer falar agora é essa integral aqui, né? É, x, essencialmente, todo a escala de x com x linha, J aí, x linha, certo? Então, pra utilizar essa identidade e ver o que isso vai dar, né? A gente vai fazer agora uma segunda... É, isso aqui, né? Isso aqui pode ser escrito da seguinte forma, né? Isso aqui é a ézima componente do vetor J, né? Então, na... Isso aqui é o produto escalar, então isso aqui vai ser x... A jésima componente, tá certo? Vezes x, j linha, j, i, x linha. Isso aqui quer dizer soma de j igual a 1 até 3. Só não estou botando o símbolo da soma aqui. Índice repetido quer dizer soma. Certo? Muito bem. Então, pra essa pressa, a gente vai usar agora f igual a x, i, né? Usar essa expressão aqui. E g igual a x, j, tá? Você tem gradiente, já desculpa, divergente, de x, i, x, j, né? J é igual a f, que é x, i, j, gradiente de g, que é... Gradiente de x, j, que dá... Isso aqui é escalar, tá, pessoal? Esqueci aqui. Escalar a j, né? Mais... G, que é x, j, né? J, escalar gradiente de x, i, que é i, né? Isso aqui dá x, i, componente j, de j, mais x, j, componente i, de j. Se eu calcular a integral disso aqui, mais uma vez, integral divergente, né? Do que está aqui dentro. Que é a integral dessa soma, né? Mais uma vez, dá o fluxo, né? De x, i, x, j, j, escalar normal, ds, que dá zero. Porque j tem componente normal nula, né? Na superfície que limita o volume de corrente. Conclusão, né? Integral de volume... De x, j, 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 j... Desculpa. Então, lembremos, o que nós temos aqui, né? Nós temos x, j, j, i. Isso aqui é menos... É... x, j, j, i. Tá? X, j, j, i. Menos x, i, j, j, j. Isso aqui vai dar menos x, j. X, i, linha. Tá? Que é uma da integração. Esqueci no dv, linha aqui, né? É... J, 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 i, x, i, dv, linha, né? Isso aqui, índices repetidos, agora são j, né? Isso aqui é igual a... É... X... Escalar, né? Pegar o de volume de x, i, linha. Vetor j, dv, linha, né? É... E aí... E J linha, X, K mais J, deixa eu ter re aqui. Bom, é... Pra gente ficar perdendo muito tempo com isso, certo? Ou seja, a gente pode mostrar, certo, a partir dessa manipulação, deixa eu passar isso aqui, tá? Acabei de mostrar aqui exatamente, deixa eu ver se tá certo. Vou mostrar aqui... X, X e linha, X, J, certo? X, X e linha, J, deixa eu ver só se eu... Fiz uma coisa, X, X e linha, X, J, J linha. Foi isso aqui que a gente mostrou, tá certo? Acho que eu fiz o contrário aqui, alguma coisa. Mas eu já tô aqui... J, I... J, J... J, J... J, J... J... X, I, J, J linha, J, J, que é o que eu tinha antes... Eu estou calculando a jésima componente, mas é o mesmo princípio. Essa é a expressão que a gente obtém. Eu posso calcular alternativamente dessa forma, mudar a posição. Essencialmente é isso que se prova, tá certo? Isso pode ser escrito dessa forma aqui. Utilizando esse produto triplo vetorial, o primeiro termo é esse escalar esse na direção desse, o segundo termo é esse escalar esse na direção desse, certo? Então, assim aparece, né? Então, se a gente integrar no volume, né? Isso aqui vai dar exatamente isso aqui. E usando essa relação daqui de cima, tá certo? Ou seja... Originalmente, o que nós temos na nossa expressão potencial vetor é esse termo aqui, né? Que é dado por esse aqui, certo? Né? Então, esse é dado por esse, certo? Então, esse é o termo potencial vetor que nós temos, que é esse aqui, certo? Que é menos esse, né? Então, esse aqui é menos esse, ou seja, este aqui é menos... Então, esse aqui dá menos duas vezes essa segunda integral, que é a integral de dv'inha, xx'inha, j, né? O cara, certo? Ou seja, essencialmente, o que se obtém é que... Esse termo aqui é menos a metade desse termo aqui. Esse é o resultado que a gente quer obter, certo? O que é... Originalmente, é isso, né? Essa integral que aparecia lá, tá certo? Né? Potencial vetor, né? Deixa eu só reproduzir ela aqui embaixo. Termo de dipolo, né? Cadê ele? Vou botar ele aqui pra gente ver do lado de cá. Então, o nosso potencial vetor é A, né? Olhando pra aqui, 1 sobre 1 de 6 ao cubo. Obrigado.